Boazinho, só que ele só inventa as notícias, tá ligado? Não é real. A gente vai metendo assim, uma ruideira, tipo assim. Ah, Neymar faz três filhos e pede música na TV Globinho. Tá solas, fora, né? Tá, é pânico o negócio. Nossa, que que é isso, né? Que que é isso? Neymar diz, agora você acha meu jogador de futebol completo. Não sei, bateu? O que foi aí? A cara decolou. Quem? Vai que tem um ouro, tá voando. Ela é essa, Necith, ela é essa, Necith. Rote hater, Janis Job, Jim Henry e Fred Mercury na teta Chico Xavier. Eu ia muito babar, né? É, agora aqui essa pista a gente tem que falar pro que, a gente aqui não tem, não tem chicane. Não temressa, né? Ela é isso. Obrigado.